Fala, galerinha do Goiás Tec, tudo bem? Que é o professor Pedro Turco e mais uma videoaula para vocês. Espero que estejam gostando das videoaulas, das questões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Passem a dúvida para o professor mediador aí da ponta, que ele vai entrar em contato comigo e eu faço questão de solucionar. Fora isso, me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é professor Pedro Ivo Turco Jorge. Meu Instagram é Pedro Ivo Turco Jorge. Me sigam lá nas redes sociais que eu deixo dicas de estudo, temáticas e questões do Enem. Trabalho com todo o ensino médio e é importante para vocês da primeira série terem contato com essas temáticas, porque eu sei que no final desse percurso formativo vocês irão prestar o Enem e é claro, entrar numa universidade, tá bom? Na aula de hoje nós vamos continuar a nossa viagem pelo mundo antigo. Então vejam, nós já vimos a pré-história, já vimos a pré-história brasileira e agora nós vamos ver a primeira civilização complexa, organizada em torno da figura do Estado, tá bom? Essa civilização chama-se Mesopotâmia ou Povos da Mesopotâmia. É um conglomerado de civilizações, de sociedades, de grupos humanos que formaram o que nós chamamos na história antiga de Mesopotâmia, tá certo? Nós vamos continuar esse percurso aí sobre o mundo antigo, falar um pouco de memória, identidade e cultura da Mesopotâmia. Observem, então a nossa aula 7, a aula de hoje, eu sou o professor Pedro Turco, vocês já me conhecem, uma aula para a primeira série do Ensino Médio. A nossa temática da aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Mesopotâmia, a nossa primeira grande civilização antiga, nós vamos falar dessa primeira grande civilização, é um conglomerado de sociedades, de povos que se organizaram em torno de um Estado e formaram aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais. Nós vamos falar um pouco da formação do Estado na Mesopotâmia, as relações de poder, falar um pouco sobre cultura e religião também, aspectos importantes da cultura e das religiões dos povos da Mesopotâmia, tá bom? Veja, a nossa habilidade da aula de hoje é identificar, observem, identificar as principais características do processo histórico de constituição da cidade, analisando sua importância e significados ao longo do tempo. Então nós vamos falar um pouco sobre a memória, sobre a história e sobre as identidades culturais que cercaram os povos da Mesopotâmia, tá bom? Veja, alguns aspectos gerais, afinal de contas, o que é a Mesopotâmia? É uma sociedade complexa que surge lá no mundo antigo, né? Numa região que hoje nós conhecemos como Oriente Médio. Aliás, alguns historiadores consideram o Oriente Médio como o berço da civilização e a Mesopotâmia nasce destes processos históricos. Então veja, a origem, né? Ela nasce próxima a dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Foi o berço de diversas das civilizações desenvolvidas ao longo da Antiguidade. Aspecto econômico da Mesopotâmia, né? O desenvolvimento agrícola, ou seja, o desenvolvimento da agricultura e também o desenvolvimento das atividades comerciais, né? A ideia de criação de rotas comerciais ao longo desta região. E do ponto de vista político, né? A questão da formação de um Estado teocrático, ou seja, teo vem de Deus e crático vem de governo. Um Estado onde a figura do rei ou do imperador era ao mesmo tempo líder político e ao mesmo tempo líder religioso. Aliás, o Estado teocrático é uma das características das civilizações do mundo antigo. Ele pertencia à Mesopotâmia, mas também vai pertencer a diversas outras civilizações que nós vamos ver no decorrer do nosso ano de 2021, tá bom? Alguns pontos importantes e que fazem parte da Mesopotâmia e de outras civilizações do mundo antigo. Um primeiro ponto é que todas elas se desenvolveram ao longo de grandes rios. Por quê? Porque as terras ao longo desses rios eram terras mais férteis, possibilitando o desenvolvimento agrícola e a sedentarização desses povos. Um outro ponto importante, a questão do desenvolvimento do comércio. A gente vai ver que aquela região que nós chamamos hoje de Oriente Médio, parte da Grécia, parte de Roma Antiga, o comércio era uma atividade, sim, que fazia parte desses povos. E, por último, a questão do Estado teocrático que eu já falei. Teo, Deus, crático, governo. Um Estado onde o rei e o imperador eram ao mesmo tempo um líder religioso, ou seja, o enviado de Deus na Terra e, ao mesmo tempo, um líder político que ajudava no processo de organização dessa sociedade. E, nesse sentido, é claro, a construção de classes sociais, de processos de exploração do trabalho, a constituição de um modo de produção que nós chamamos, que o Ciro Flamarion Cardoso chamou de modo de produção antigo da Antiguidade Clássica ou Ocidental Oriental Antigo. Tá bom? Observem. Mais sobre os aspectos religiosos da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia tinha uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses e, normalmente, esses deuses eram vinculados a questões naturais, deus da água, do fogo, do ar. Então, eram religiões que tinham vínculo e relações com processos naturais, religião naturais. Tá bom? Povos que pertenceram à Mesopotâmia. Então, nós podemos falar, primeiro, dos sumérios, depois, os babilônicos e, por último, os assírios. E cada um desses povos tinham características culturais distintas e esse conglomerado de povos formou a Mesopotâmia. Tá bom? Bom, por último, é claro, para o rei se autoafirmar enquanto líder máximo desses processos, ele teve que desenvolver um poder coercitivo e, no caso, todo o Estado da Mesopotâmia desenvolveu um aparato militar muito bem organizado. As sociedades antigas tinham enquanto sobrevivência as características militares, principalmente por um processo de expansão ou de guerra. Tá bom? Então, depois disso, vamos falar um pouco sobre as classes sociais da Mesopotâmia. Falar um pouco dessa estrutura social e é importante que vocês entendam. Observe. As classes sociais da Mesopotâmia eram divididas a partir dessa pirâmide que eu separei para vocês. Então, ao alto, as classes que nós consideramos as classes mais altas, as elites dos povos da Mesopotâmia, eram compostas pelos governantes, pelos sacerdotes, militares e comerciantes. Então, todo esse conglomerado de grupos sociais é aquilo que nós chamamos de elite ou as classes altas da Mesopotâmia. No meio da pirâmide, a gente pode ver os pequenos camponeses e pequenos artesãos. Camponeses, normalmente, tinham pequenas propriedades e ali eles se desenvolviam enquanto classe. E os pequenos artesãos tinham pequenos comércios que se aglomeravam em torno das cidades da Mesopotâmia no período. E, por último, os escravos, que normalmente, na sua maioria, eram prisioneiros de guerras. Eram presos de guerras que trabalhavam de forma forçada para o estado da Mesopotâmia. Tá bom? Um primeiro império que se destacou na Mesopotâmia foi o Império Babilônico. Muito importante, por sinal. Se vocês pesquisarem um pouco sobre esse império, vocês vão achar inúmeras curiosidades, né? Primeiro, algumas características do Império Babilônico. A primeira característica é que, é claro, ele se constituiu a partir de um processo de centralidade política. Então, a figura do estado, enquanto um órgão máximo, no processo de organização da sociedade, centrado na figura de um indivíduo, fez parte do Império Babilônico. Uma outra questão importante, né? Que o Império Babilônico conseguiu unificar todas as culturas da região da Mesopotâmia. Então, se antes do Império Babilônico, a Mesopotâmia era um conglomerado de civilizações, após o Império Babilônico, houve-se uma unificação e as culturas de diferentes povos passaram a se constituir em torno desse império que nós chamamos de Babilônico. E, por último, quero destacar a figura do rei Hammurabi. Por quê? Porque o rei Hammurabi criou o primeiro código jurídico da humanidade. O chamado Código de Hammurabi era um código duro, um código penal duro, e que se destacou pela figura do olho, no olho, dente por dente. Então, aquilo que você faz é a mesma proporção daquilo que você irá pagar. Por exemplo, se você roubou uma casa, a sua casa será destruída. Se você matou um indivíduo, você terá, enquanto punição, a sua própria morte. Por isso, eu destaquei a figura do rei Hammurabi aqui, para vocês terem esse marco do Código Jurídico, um dos primeiros códigos jurídicos da humanidade. Tá bom? Observem, separei um mapa. Aqui é o mapa da Mesopotâmia, que hoje corresponde ao território do Iraque, Kuwait e o norte da Síria. Se vocês olharem aqui, dá para vocês terem mais ou menos uma noção de onde se desenvolveu o Império Babilônico, naquilo que nós chamamos de Oriente Médio. Tá bom? Observem, ó. Veja. Uai, que tosse é essa? O Lindomar, aí você dá os cortes, né? Veja, a figura do imperador Nabucodonosor, outro importante imperador do Império Babilônico, e ele se destaca, primeiro, por uma questão cultural, né? A formação dos jardins suspensos da Babilônia, famosos, e da Torre de Babel. Um aspecto militar, né? O Nabucodonosor foi um grande general que se destacou na Mesopotâmia, e, é claro, ele fez ciclos de conquista, tanto no território fenício, na Síria e na Sicília. Tá bom? Do ponto de vista econômico, o desenvolvimento de um sistema complexo de irrigação fez parte das características desse governo, ou desse império que passou pela Mesopotâmia. O imperador Nabucodonosor, assim como o rei Ramurabi, Ramurabi, são um dos destaques do Império Babilônico. Tá bom? Separei o Código de Ramurabi para vocês. Ele está exposto em uma pedra de mármore, lá em um museu na cidade de Paris. E o Código de Ramurabi, na verdade, é um código de leis. Ele tem 280 artigos. É a primeira estrutura jurídica da humanidade e se caracteriza pela sua rigidez, né? Pelo seu alto poder penal. É aquilo que nós chamamos de um código olho por olho, dente por dente. Aquilo que você faz é aquilo que você paga. Tá bom? É um código, do ponto de vista da humanidade, duro, né? Um código penal duro. Tá bom? Observem mais um pouco o famoso Código de Ramurabi. Veja, o Império Babilônico teve enquanto principal adversário político e militar os persas. Então, ele entrou em conflito com o Império Persa por volta de 331 antes de Cristo. Antes do nascimento de Jesus Cristo. E, é claro, os principais motivos, né? Para essa guerra, para esse confronto militar foi o processo de conquista de terras e territórios e o desenvolvimento do comércio em algumas regiões. É claro, né? A questão da formação de um exército de reserva, de escravos que trabalhavam compulsoriamente para o Estado e, normalmente, eram prisioneiros de guerra e serviam como mão de obra para a agricultura. Destaco para vocês esse conflito. Por quê? Porque o Império Persa, também, junto com a Mesopotâmia, foi uma importante civilização desse período e se destaca pela sua composição e organização enquanto sociedade. Então, aspectos políticos, aspectos econômicos e culturais de uma grande civilização. Então, a gente destaca a figura da unificação do povo persa, a questão do desenvolvimento da civilização persa por volta de 2 mil anos antes de Cristo, do ponto de vista político, né? Os persas também tinham um Estado centralizador e teocrático, tinham uma forte cultura militarista, né? Isso ajudou nos processos de guerra, principalmente na região onde se destaca o Oriente Médio. Tinha uma religião politeísta, né? Uma curiosidade. Os persas desenvolveram o horóscopo, né? Então, a religião politeísta é uma característica estrutural das civilizações antigas e os persas também têm quanto desenvolvimento religioso o politeísmo. Só que uma dessas características, a parte do Império Persa, é justamente o desenvolvimento do horóscopo, esse mesmo que você encontra em todos os jornais, em todas as redes sociais e que, às vezes, pesquisa para saber um pouco do seu destino, tá bom? E, por último, né? Para além da agricultura, os persas eram ótimos comerciantes. Aliás, se o Oriente Médio tem fama de grandes povos de desenvolvimento comercial, isso se dá por conta dos persas, né? Alguns falam que os árabes são os povos nascidos para o comércio. E os persas é justamente os povos que construíram essa herança que hoje as populações árabes e do Oriente Médio têm enquanto DNA do seu desenvolvimento econômico, tá bom? Então, se os povos árabes hoje, né, são referências do ponto de vista comercial, é graças ao Império Persa que se desenvolveu em torno dessa característica econômica. Aqui é uma figura, separei para vocês uma imagem, né, representativa dos povos persas. Aqui você encontra um rei, um nobre, né, principalmente se você reparar as vestimentas e a riqueza de cores que essa tela tem. Então, é bem representativo dos povos persas e diz respeito a essas sociedades, tá bom? Então, separei para vocês, para fechar nossa aula de hoje, um pequeno documentário sobre os povos da Mesopotâmia que vai ao ar agora. É assim que eu terminar de falar, esse documentário entra para vocês assistirem. Sugiro que assistam até o final porque ele vai trazer um pouco de imagem dessa história ilustrada, um pouco desses aspectos que cercam essas civilizações e eu tenho certeza que vocês irão gostar, tá bom? Então, feche por aqui, assistam o documentário e até a próxima. Um forte abraço do professor Pedro Turco. Tamo junto! A história antiga da humanidade ainda se transfigura em uma grande incógnita na mente de pesquisadores e das pessoas em geral. Uma grande discussão existe sobre o início dos seres humanos na Terra e uma discussão ainda maior avalia se a Terra é mesmo o começo de tudo. Com o passar do tempo, várias teorias surgiram por parte de vários cientistas que tentam implantar a sua maneira de pensar em estudos futuros. Com isso, a história logo se transforma em lenda e a lenda acaba virando mito, o que apenas aumenta o número de ideias e opiniões diferentes sem que possamos realmente chegar a um consenso definitivo. Muitos estudiosos, por exemplo, defendem a ideia de que a civilização tenha surgido na região da Mesopotâmia. Nesse caso, os sumérios teriam sido os primeiros a realmente habitar o planeta e os responsáveis por iniciar projetos tecnológicos já naquela época. Tecnologia que, inclusive, está sendo percebida até hoje em dia, em pleno século XXI. Podemos aprender muito com esse e muitos outros povos que habitaram o planeta e é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Confira hoje, no mundo desconhecido, os antigos sumérios estavam tentando nos dizer algo. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você nos apoia e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. Avaliando cuidadosamente as muitas descobertas arqueológicas que tinham como tema civilizações antigas, incontáveis vezes, os cientistas chegaram à conclusão de que os antigos sumérios eram mesmo o povo mais antigo a manter uma sociedade organizada na Terra, tendo vivido cerca de 6 mil anos no passado. No entanto, essas informações mudam frequentemente e as mesmas evidências arqueológicas podem provar que humanos tenham estado na Terra há mais de 12 mil anos. Muitos cientistas argumentam, por exemplo, que as marcas de água presentes nas paredes de calcário atrás da esfinge de Gizé provam que tudo que nos ensinaram sobre a idade da esfinge pode estar totalmente equivocado. Eles passaram a acreditar que um dia toda a área em volta da esfinge tenha sido coberta por água, provocando assim marcações no calcário nítidas até hoje. Para eles, a esfinge pode ter sido construída por um povo anterior aos egípcios que tenham vivido na região dezenas de milhares de anos atrás. Como dissemos antes, histórias do passado sempre se transformam em lendas, que logo viram mitos e que na maioria das vezes sempre acabam nos mostrando um pingo de verdade. Para ilustrar, pense, por exemplo, em um dos maiores mitos de todos, a famosa história de uma inundação global, mais conhecida na Bíblia como o dilúvio. A título de curiosidade, é importante lembrar que não só a Bíblia faz menção a esse acontecido, mas várias culturas ao redor do mundo citam esse evento como tendo feito parte de sua história. Recentemente, depois de coletar fragmentos do gelo da Antártida e Groenlândia, os dois polos do planeta, especialistas concordaram que no passado o nível do mar era bem mais alto do que atualmente. De acordo com as pesquisas, é provável que a diminuição do nível do mar tem acontecido de forma repentina, talvez cerca de 10 metros em menos de 24 horas. Um detalhe fascinante e que pode explicar muita coisa. Parece não ter relação com o tema do vídeo, mas serve para mostrar o quanto povos antigos estavam conectados em suas ideias, mesmo vivendo em lugares totalmente diferentes e de maneiras opostas. Muitos desses povos também citaram pessoas que no passado viviam centenas de anos. Esse ponto é bem conhecido na Bíblia, como o caso de Noé, que teria vivido 950 anos, Adão, cerca de 930, Matusalém, que se manteve por 969 anos e muitos outros personagens. Assim como no caso do Dilúvio, diversas outras religiões também citam pessoas que teriam vivido centenas e até milhares de anos, como no hinduísmo, dharma, jainismo e islamismo. Não só religiões específicas, regiões do mundo também compartilham essa mesma informação de seus habitantes antigos, como é o caso do Vietnã, da antiga Pérsia e dos próprios sumérios. O que mostra que as pessoas foram feitas para viver muito mais tempo. Isso levanta uma questão bem interessante. Será que a tecnologia de povos antigos eram ainda mais avançadas que as nossas? Pense no caso das pirâmides do Egito. Fica claro que quem as construiu possuía um conhecimento elevado das dimensões da Terra e de seu formato, coisas que só foram reveladas milhares de anos depois. Além disso, uma notícia que chocou os cientistas recentemente tem a ver com a posição desses monumentos. Descobriram que as pirâmides do Egito encontram-se no centro exato do planeta, entre todas as outras faixas de Terra. Esse fato torna descartável a possibilidade de terem sido projetadas por um simples acaso, por pessoas que simplesmente tinham a intenção de construir uma tumba para seu faraó. Pensando nisso, passamos a entender com mais clareza o esforço dos cientistas modernos em elevar o nível cada vez mais. Mas, como sabemos, essa evolução já é uma realidade, principalmente se compararmos o mundo de hoje com o que era há décadas atrás. Veja, por exemplo, o quanto a tecnologia médica tem se desenvolvido com o tempo. Por meio de tratamentos à base de células-tronco, muitas doenças estão sendo curadas e várias pesquisas iniciadas. Você lembra, por exemplo, dos testes feitos em um ratinho que cresceu com uma orelha em seu corpo? Isso quer dizer que no futuro poderemos substituir nossos próprios órgãos e fazer com que nossa expectativa de vida se multiplique várias vezes, nos fazendo viver centenas e talvez milhares de anos, assim como acontecia no passado. De todos os temas discutidos mundo afora, talvez o mais emblemático em todos os sentidos seja a criação. Enquanto a opinião da ciência claramente tem referência a uma explosão que aconteceu no universo há bilhões de anos, diversas outras religiões buscam explicar de maneira divina o início de tudo, algumas com demônios, anjos ou deuses celestes que teriam a capacidade de criar a raça humana. Os sumérios também falavam disso e retrataram suas opiniões em forma de inscrições em pedras e desenhos em paredes. Podemos ver isso na representação do sistema solar encontrado em antigas habitações desse povo, retratando com clareza o universo e provando seu alto grau de conhecimento espacial. Em outro desenho é possível ver três criaturas voando em uma espécie de objeto voador enquanto cumprimentam pessoas no solo. Agora pense profundamente o que os antigos sumérios estavam tentando nos dizer com tudo isso? Se nós substituirmos as palavras anjo, demônio ou deuses por alienígena, talvez todas as histórias contadas pela religião possam fazer muito mais sentido. Até mesmo os aborígenes, povo antigo que vive até hoje na região da Austrália, retratam por meio de seus desenhos seres bem parecidos com alienígenas que frequentemente apareciam para fazer visitas indesejadas. Essas imagens encontradas em cavernas na Austrália nos fazem lembrar as linhas de Nazca, no Peru. Olhando de perto, algumas imagens mostram-se bem semelhantes. Olhando por esse lado, parece que tudo começa a se encaixar lentamente. O que dizer agora dos animais com asas retratados em ilustrações sumérias? Assim como acontece em diversas religiões em volta do mundo, esses seres eram considerados divindades para a civilização dos sumérios. No entanto, podiam significar bem mais que apenas isso. Esse povo antigo retrata os seres alados como responsáveis pela formação do homem e seu estabelecimento no planeta Terra. Você lembra que falamos dos seres humanos terem a capacidade de criar órgãos melhores por meio de tratamentos com células-tronco a fim de aumentar a expectativa de vida futura? Segundo inscrições sumérias, os seres superiores vindos de outro planeta fizeram basicamente o mesmo, implantando em nós uma parte de seu DNA divino. Inclusive, em algumas inscrições sumérias, seres humanos são retratados com asas, como se estivessem passando por um processo de mutação genética, chegando ao que conhecemos hoje. Avaliar essa questão nos direciona diretamente para outra, ainda mais profunda, os fósseis humanos encontrados pela arqueologia. Não estamos duvidando da teoria da evolução criada pelo gênio Charles Darwin, mas a verdade é que não existe uma ligação exata de todas as etapas, do macaco até o homem moderno. Cientistas explicam que isso se deve ao fato de que vários desses fósseis de centenas de milhares de anos tenham se perdido por ação do tempo. Mas por que isso não aconteceu com os dinossauros? Segundo os próprios cientistas, esses seres viveram há bilhões de anos, mas centenas de fósseis desses animais foram encontrados, diferente dos ossos de seres humanos em conjunto. Não existem evidências que comprovem a ponte de evolução argumentada por renomados pesquisadores. Para explicar isso, as inscrições dos sumérios indicam que supostas divindades avançaram de uma vez essa evolução, implantando em nós parte de seu DNA, formando o homem inteligente que somos hoje e que os antigos sumérios passaram a ser. Precisamos lembrar que nada do que se pensa atualmente é uma teoria de absoluta certeza. Religiões não concordam entre si sobre a criação dos seres humanos e a ciência não concorda com as religiões. Nesse mesmo contexto, descobrimos também que os antigos sumérios não concordavam com ciência. Nesse vídeo, não procuramos implantar em você certa maneira de pensar. Apenas tentamos ajudá-lo a ver a história da humanidade por um lado um pouco diferente e que assim você julgue a forma correta de ver as coisas. O que não podemos negar é que existe uma lacuna na história da raça humana e do planeta Terra, uma parte que ainda permanece como um grande ponto de interrogação. Por isso, cabe a nós decidirmos em que acreditar, mas ao mesmo tempo, é importante que mantenhamos a mente aberta para novas possibilidades. só assim, veremos a verdade por trás de todos os mitos e lendas que envolvem a criação da raça humana e do planeta Terra. Achou interessante essa matéria? Já conhecia esse ponto de vista? Conte pra gente aqui nos comentários e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo até o final e até a próxima!